Há um ano, seu João procurou a prefeitura. Disseram que iriam asfaltar a rua onde ele mora com a família. Mas a promessa não foi cumprida. Temos aqui muitas pessoas que são idosas, algumas têm até problemas de saúde, tem o Centro de Atendimento Psicossocial aqui atrás, que realiza trabalhos com os idosos. E a problemática não termina. É sempre uma desculpa de que nunca tem verba. Um problema antigo na cidade de Goianésia, a falta de asfalto. No setor Boa Vista, mais de quatro ruas estão sem a pavimentação. Quando o tempo está quente, a poeira fica solta. A casa, segundo o seu João, não para limpa. Mas quando chove, a situação fica ainda pior. Dá para manter a casa limpa? É impossível. Não tem nem como. E a gente tem o costume de deixar a casa sempre pronta para receber as pessoas. Mas aí a pessoa tem que avisar com meia hora de antecedência para a gente poder passar um pano molhado para limpar a casa. Uma coisa que é comum por aqui é a falta de planejamento. Existem ruas asfaltadas pela metade. É o caso dessa avenida, a Minas Gerais, que fica no Residencial Mariana. A metade deixada para trás se transformou em um verdadeiro lixão. Já faz bastante tempo que eles não limpam a área aqui. Todo dia eu passo para levar meu menino para a escola e volto. Vou e volto todo dia. É difícil? Muito difícil, muito complicado. Daniel arrisca. Faz um rali diário para ir trabalhar. Mas a diversão por aqui não é garantida. É muito complicado, né? Tem que arrumar isso aí, né? O prefeito tem muito tempo já que está desse jeito aqui. Não é de agora já. Tem um bom tempo, né? Sem falar no Mato Alto, o que facilita a ação de criminosos na cidade. Mas por enquanto, nada de início das obras. E ela fica assim, abandonada. Era bem bonito aqui logo no começo, quando eu cheguei aqui era bem bonito. Tomava banho, mas agora abandonou mesmo o prefeito da cidade. Segundo o secretário de Finanças da cidade, a obra do lago deve ser concluída até 2020. O projeto tinha sido todo encaminhado para a Caixa Econômica. E a Caixa Econômica Federal acabou recentemente liberando já essa primeira fase do processo, que seria a liberação do projeto. Então agora nós vamos para a fase de licitação. E posteriormente, essa fase de licitação, a gente acredita que ela já vai estar concluída com a finalização do período chuvoso. A gente vai dar a ordem de serviço já para iniciar a Praia do Cerrado. Já sobrou asfalto nos setores e na Avenida Minas Gerais. Ele garante que a cidade deve receber uma verba de mais de 4 milhões e a pavimentação deve chegar após o período chuvoso. Acredito que todos esses bairros vão conseguir ser contemplados com esse investimento que a prefeitura vai fazer. Enquanto isso, a população tenta não perder a esperança. Ah, vamos esperar, né? Quem falou que vai arrumar a praia, talvez arruma, né?